Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Roda a pinheta aí! Bom gente, eu tô invadindo aqui o vídeo, né, pra apresentar pra vocês o canal da Vanessa Medeiros. Lá no canal dela ela posta vídeos de vlogs, receita, artesanato e vocês também vão ver algumas plantinhas lá que ela ama, tá? E eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, tá? Pra vocês irem lá e verem. Então bora voltar pro vídeo. Bom gente, hoje como vocês já viram aí no título, né, eu vou arrumar o guarda-roupa porque assim, eu tava fazendo provado esses dias. E ao invés de pegar dinheiro, eu tava pegando roupa porque assim, eu tava muito necessitada de roupa porque assim, ó, tudo rasgado e assim, enfim. É, vocês mesmos me repetir roupa vários dias, tá? Mas era limpo, eu limpo, eu, né, lavava ela e vestia novamente. Gente, meu cabelo tá cheio de roupas novas, meu guarda-roupa tá uma bagunça e eu quero trazer vocês pra me ajudar a vir limpar eles. Me ajudar não, né, vocês vão só ver aí de quebradinha, né? Cadê a Sofia, gente? É, vocês vão ver só aí de quebradinha, mas eu vou arrumar ele mesmo, tá? Eu vou virar aqui pra vocês verem a situação de como tá e de como ele vai ficar, tá bom? Não repara o meu cabelo. Bom, gente, ó, tá assim, essas roupas aqui é pra guardar. Aqui é esse do meu mozinho, né, que tá aqui. É, aqui, né, é a sua roupa pra guardar. Ali são três sacolas de roupas novas, que eu tô muito feliz. É, essa roupa aqui também é nova, só que eu já usei esse conjuntinho aqui. Só esse conjuntinho aqui, tá, gente? E o guarda-roupa tá assim, gente, ó, essa aqui é o meu lado. Aí ali embaixo eu jogo roupa suja, só que lavo hoje, então assim. Mas aqui tá uma bagunça, eu tenho cabide no uso, não sei porquê. Aqui em cima tá bagunçado, então assim, eu vou arrumar tudo isso aqui com vocês. Essa parte aqui do meio tá bagunçada, eu tenho que organizar, né, gente? E assim, né, eu já fui mudando aqui pra cima os cabides ali. Eu não tive meio que tempo, assim, de organizar. E essa parte aqui é do Maxiano, né, gente? Eu tenho que só dar só uma ajeitada, que o Maxiano também, ele tem muita poucas roupas. E as roupas, tudo que ele tem, ele levou pra viagem. Então assim, né, sobrou nada aqui. Mas agora eu vou limpar isso aqui, tirar as roupas tudo, dobrar e colocar tudo de novo, tá bom? Bom, gente, aqui tá as roupas. Todas as roupas minhas, né? Ali tem mais e essa coisa aí, mas em geral isso aqui são minhas roupas. Eu vou separar as que eu realmente quero, as que eu não quero, pra doar. Tipo, essa calça aqui eu já vou querer, porque eu acho ela muito bonita. Só que eu quase não uso mais, tá, gente? Tipo, eu fico guardando roupa e nem uso, então assim, desnecessário. Tipo, essa mesmo, eu não quero. Aí eu vou colocar aqui no chão, que aí eu vou doando, tá, gente? Gente, esse aqui não serve a mim, né? Mas eu vou fazer o possível pra eu desmaguecer e cabelo avalante. Isso aqui não, né, gente? Isso aqui é de criança, assim. Já tem maior tempo que eu tenho, não sei pra quê. Esse vestidinho aqui não é pra mim mais, infelizmente. Vou ter que abrir mão dele. Esse biquíni aqui, meu... Por enquanto eu vou continuar, gente. Ele é meio estranho assim, é estranho assim mesmo, tá? Essa blusa eu também já não quero, porque, né... Esse short... Fica bem curtinho, né, mas dá pra usar ainda, né? Essa calça aqui já não serve a mim, gente. Eu tenho essa calça aqui, acho que desde 2014. Já nem entra em mim mais. Essa blusa que eu quero, né, que eu vou começar a fazer academia e assim, melhor, né? Esse cropped aqui também não serve em mim, mas... Não sei se eu abro mão dele, o que vocês acham, gente? Será que um dia eu vou poder usar ele novamente? Mesmo assim, meu peito não cabe o que mais, então eu vou abrir a mão, mas ele é lindo. Ó, de verdade, eu amo ele, gente. Olha que coisa linda. E aí, eu nem cheguei a usar, porque quando eu comprei ele, né, a sua tia veio e... Surgiu na minha barriga. Ó, já essa saia aqui, que foi a que eu usei no ano novo, abro mão de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Essa blusa aqui, sim, que não serve em mim mais. Essa calça que já não serve em mim mais também, né? Infelizmente, eu tenho que abrir mão. Querer ou não, querido? Esse aqui, gente, nem entra em mim mais, nem entra. Nossa, é tão ruim que a gente tem que abrir mão de uma coisa que a gente gosta, né, gente? E esse cropped aqui. Cropped não, é tipo o biquíni, né? Ele serve. Só que aí eu vou ficar com o outro quarto. Ó, continuando. Essa camisola, né, servei em mim. Minha chagózinha. Essa blusa aqui foi o Maxi que me deu. Mas... Cabe mais ou menos, né, gente? Mas não cabe muito. De enquanto eu vou continuar, mas eu acho que eu vou ter que abrir mão dela daqui a uns tempos. Isso aqui é do Maxi, gente. O que que tá fazendo aqui? Isso aqui é dele... Oxe! O bão já tá até dobradinha. Essa aqui eu também não vou abrir, não. Isso aqui também é do Maxi. Nossa, gente, tinha roupa dele que eu nem sabia. Esse vestido aqui ainda serve em mim e que nem a mão que me deu. Então, assim, não vou abrir mão por enquanto. Esse short aqui também, não. Esse cropped fica estranho em mim. Mas... Eu não vou abrir mão por enquanto, tá, gente? Que eu tenho forte pé que eu vou desmagrecer pra caber nele. Se deu, se deu. Essa blusa aqui que é o porta-vento, não. Essa blusa aqui também que eu usei no ano novo, também não. Deixa eu só pegar seu filho, gente. Bom, gente. Esse shortinho aqui eu não preciso nem falar nada, né, gente? Olha isso. Ele fica muito curtinho no corpo. Mas dá pra usar pro dia que eu vou fazer faxina, né? Esse aqui também, amo ganha da minha prima, Juju. Esse aqui, acho que não. Mas isso aqui eu acho que eu vou doar também. Esse negócio aqui, gente... Nunca que vai servir novamente. Então, assim, né? Essa bermuda aqui, né? Que ela é... Aquela de moletom assim. Que tá na moda, acho que ano retrasado. Então, eu também não vou abrir mão por dar pra mim dormir. Com ela, de vez em quando. Esse aqui não, né? Que eu não assumi dessa blusa. Mas ela é... Dessa marca aqui, ó. Tá vendo? Eu também vou doar, gente. Se você me... Não me acabou, não disse que não. Essa aqui foi a irmã do Maxiane que me impressou, né? Quando eu tava grávida pra me usar. Quando eu fosse pra sair em algum lugar pra mim me arrumar de um vestido. Esse vestido é lindo. Inclusive, ela vai vir aqui daqui um dia. Eu vou devolver pra ela, tá, gente? É... Esse vestido aqui, escrito fé. Eu ainda tô na fé que vai servir em mim, então, né? Esse short aqui, gente, infelizmente, tem nem como. Tem que abrir mão dele. E eu amava ele. Não? Essa bermuda aqui eu vou aguardar. Porque, né? Não sei se eu vou usar pra fazer academia. Enfim. Vou deixar aqui, porque às vezes eu desci pra fazer academia. Esse aqui eu comprei recentemente, né? Porque eu comprei ele na fé de emagrecer. Mas ele não serve em mim, sabe? Ele serve, mas ele fica meio que relaxado quando eu visto ele. Mas, né? Eu comprei ele pequenininho, assim, meio que eu tô na fé. É que eu vou desmagrecer, gente. Eu vou na fé. Vou ter que desfazer dessa blusa, né? Que era da minha escola há muito tempo. Que era lá no Burnier, né? Eu tenho ela até hoje. Esse vestido eu também vou na fé. Que eu vou desmagrecer, né, gente? Porque, assim... Aqui a gente vai na fé. Esse aqui também não serve em mim, gente. Mas dá tanto dó de abrir mão. Eu acho que eu posso usar ele pra usar em casa, né? Acho que é. Eu vou usar ele pra usar em casa. Esse chanquitão daí, não. Não serve. É... Essas loubozinhas. Ainda com bastante tempo que eu não gosto. Esse vestido aqui... Eu achei ele lindo, mas ele não serve em mim mais, ó. Olha o meu que ele é atrás. Nossa, gente, olha a linha. Eu vou abrir mão dele também. Nossa, gente. Tô ficando sem roupa. Socorro. Essa calça aqui não. Eu achei ela bonitinha, né? Ainda serve em mim. Essa blusa aqui não. Porque, né, eu peguei ela, mas eu quase não usei. Esse chanquitão aqui, gente, ele tá rasgado. Ele serve em mim, sabe? Só que ele... Se costurou aqui, mas eu vou mandar ele costurar. Eu vou abrir também. Esse aqui também não serve em mim. Deixou de servir há um bom tempo, né? Mas... Não serve. Só que fica curto, igual eu te falei. Dá pra mim usar aqui de casa, então... Esse chanquitão também eu vou na fé de desmagrecer, né? Tudo eu vou na fé aqui, gente. Vocês já repararam, né? Essa blusinha daí, ela é da Erika, lá em São Paulo. Ela ainda serve em mim também. Essa calça aqui também serve em mim. E esse chanquitão também serve. Só que, como eu já tenho aquele outro, acho que eu não tenho necessidade de ficar com esse aqui também. E aquele outro é na cor vinho. Então, esse aqui também eu vou abrir mão. Bom, gente. Minhas sopas são só essas. E são... Vou mostrar pra vocês. Vão ser só essas roupas aqui que eu vou abrir mão. Já essas aqui é o que eu vou dobrar, que agora eu vou organizar e tudo. E eu vou deixar acelerada aí pra vocês verem. Bom, gente. Enfim, aí aqui tá os lençóis, né? Eu já arrumei aqui. Ficou bem arrumadinho. Agora, eu vou colocar esses lençóis ali. E esse forro aqui eu vou tentar colocar dentro daquele plástico ali pra ver se eu encosto em algum lugar. Porque é bem difícil. Tchau. 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 Bom, gente. Terminei de arrumar o guarda-roupa, né? Coloquei aquele treco lá em cima. Porque, nossa, gente, é difícil. Aí aqui tá as roupas novas da garota. Que eu vou mostrar pra vocês, gente. Nossa. Eu tô muito feliz. Porque, assim... Thay Rodrigues de roupa nova e que não tinha há séculos. Que só comprava pra Sofia, tá, gente? Só comprava roupa pra Sofia porque eu não conseguiria... Eu não conseguia comprar roupa pra mim. Eu não faço a mesma ideia por quê. Mas, enfim, eu vou estender a roupa aqui em cima da cama pra mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui são as roupas, né? Eu vou começar com essas três blusas que eu peguei desses três modelos. Lembrando que eu não comprei nada, tá, gente? É parceria. Eu ia experimentar roupa lá pra mulher e fazer divulgação. E eu posso pegar dinheiro ou roupa. Eu prefiro pegar roupa. Mas, enfim, eu peguei essas três blusas. Cada uma é R$39,99. Essas roupas de relação são muito boas, gente. E eu amei essas roupinhas pra usar com calça, assim. Enfim, eu peguei essas três, né? Peguei esse cropped aqui, gente. Por mais que eu tenha barriga grande. Nossa, esse cropped aqui, ó. Ele é perfeito. É... Ele é R$49,99. Mas com peso. Tá querendo. Aí, peguei essa calça basiquinha mesmo. Nesse tom escuro, ó. Coz alta. Meu tamanho é 44, nu. Nu. Aí, gente. Eu peguei, né? Essa saia. E esse cropped, né? Que ficou muito lindo no meu corpo. Pelo menos eu achei. Nossa, ficou com uma combinação, gente. Mara. Aí eu levei, né? Porque eu achei lindo, assim. Aí, aqui, tem essa calça. Ó. Essa calça, né? Que eu também achei ela bonita. Acho que essa calça que esse cropped já tinha pra combinar, hein? Aí, tem essa outra calça aqui. Ó, que ela tem esses detalhes, hein? Gente, né? Olha o preço desse trem. Cadê o preço? Ah, eu acho que o preço não tá aqui, não. Mas eu lembro do preço. É 150 calças. Foi cruz, querida. Mas ela é bastante bonita, né, gente? Mas, né? Aí, tem essa aqui também. Essa aqui é quantos? Essa aqui é 79. Essa aqui também é linda, gente. Eu também amei ela. Enfim, né? Foi essas roupas que eu comprei. Eu vou colocar no cabelo de guardar ali. Ali dentro do guarda-roupa. Que foi as que eu não guardei. Que eu queria mostrar pra vocês primeiro. Bom, gente. Mas, enfim. Vou mostrar o guarda-roupa aqui pra vocês agora. Ó. Na minha parte, né? Eu arrumei. Botei a sopa, mas eu não utilizo muito lá em cima. Coloquei uma jaqueta aqui. E um baby doll aqui. Aí, aqui ficou as calças. Aqui os shorts e os cropped que não servem ainda. Aí, aqui ficou as brusinhas que eu posso pegar pra sair e ficar em casa. E aqui... É... É umas coisinhas, né, gente? Ali tem biquíni. Coisas íntimas ali. Aí, aqui em cima eu coloquei os forrinhos de cama. E lá atrás uma roupa do meu irmão, o papadre padrão que esqueceu aqui. Aí, aqui estão umas coisinhas nossas, né? Que eu coloquei aqui. Aí, aqui eu coloquei algumas coisas minhas, ó. Produto de cabelo, creme de pele, creme da Sofia, meu óculos, enfim. Aí, aqui ainda, por enquanto, ficou sem nada, tá vendo? Já aqui, ó. Já coloquei as coisinhas do Max Amelie. As blusas dele eu coloquei aqui. E aqui embaixo eu coloquei as cuecas e as meias dele. Tá vendo que tem quase roupa nenhuma, gente? Porque tá tudo com ele, né? Nonde que ele foi e ele levou. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal. E o vídeo foi mais arrumando o guarda-roupa mesmo, tá, gente? Porque já tinha bem tempo aqui e eu não fazia vídeos assim pra vocês. E eu sei se vocês amaram o vídeo que eu fiz uma vez, que eu fui arrumando o guarda-roupa da Sofia. Então, eu decidi arrumar o meu também aqui junto com vocês. Então, é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.